Para fazer o nosso sanduíche de pernil, nós vamos usar bifes de pernil. Isso aqui é a novidade, hoje o açougueiro corta o pernil em bifes e você não precisa esperar aquele dia que você vai assar um pernil para sobrar, para você montar um sanduíche maravilhoso, que é um clássico. Gente, para temperar, porque pernil precisa de um temperinho, eu vou marinar os meus bifinhos em chimichurri maravilhoso, que as pessoas usam muito para o churrasco, mas no pernil também fica maravilhoso. Esse meu chimichurri eu comprei assim, gente, olha, feito já em pó e misturei azeite e uma pitadinha de vinagre nele para fazer esse aqui, que está uma delícia. Aqui nesse pacotinho que é da Ciamar, tem salsa desidratada, pimenta calabresa, sal, alho desidratado, cebola desidratada, orégano, pimentão vermelho desidratado, pimenta síria, pimenta do reino e cominho em pó. Ou seja, super rápido, que é isso que a gente quer aqui na nossa cozinha ensinar você a fazer coisas gostosas sem perder muito tempo, não é verdade? Meu bife de pernil já está aqui temperadinho aqui nessa marinata de chimichurri e eu vou deixar ele na geladeira por algum tempo. Se você quiser, você pode temperar um dia antes ou uma hora antes e só deixar na geladeira. A gente precisa primeiro que pegue bem o tempero. Gente, vou fazer duas versões de sanduíche. Vou fazer um com uma cebola caramelizada e o outro mais convencional, sanduíche de pernil convencional, que vai pimentão, cebola. Você coloca um pouquinho de azeite ou manteiga na panela, aí você traz as cebolas e paciência. cebolas caramelizada por um sanduíche e pimentão para o outro, que eu vou fazer duas versões. Agora, gente, na frigideira eu coloco um pouquinho de azeite e eu vou fritar os meus pimentões. A gente coloca também um pouco de cebola. Aqui na cebola a gente coloca um pouquinho de açúcar mascavo, que fica uma delícia. Gente, vocês não precisam fazer uma cebola só como eu estou fazendo, não, viu? Se gostar da cebola, já pode fazer um monte e deixar na geladeira para colocar em qualquer sanduíche. Gente, eu vou colocar também aqui no pimentão um pouco de açúcar mascavo. Isso fica muito gostoso. Para finalizar, um pouquinho de molho inglês no pimentão e na cebola também. Gente, esse pernil maravilhoso ficou aí marinando por umas duas horas, né, Luiz? Umas duas horas e agora nós vamos aqui na mesma panela que nós fizemos, ó, um para cada sanduíche, né? Tá bom, né? Olha que delícia que vai ficar isso. E o segredo desse pernil, além desse tempero maravilhoso de chimichurri lá da Ciamar, é também deixar, sei lá, bem de um lado antes de virar para o outro lado. Gente, olha isso, que coisa gostosa. Gente, olha que delícia isso. Vocês não imaginam que cheiro gostoso. Agora vem um ingrediente super importante nesse nosso sanduíche, o abacaxi. Vamos usar a mesma panela e vamos fazer as fatias de abacaxi grelhadas. E aí, tá gostando da receita? Então aproveita esse momento, se inscreve no nosso canal, deixa um joinha aqui para a nossa receita, fale conosco aí nos comentários. Contamos com você para continuar levando esse conteúdo de qualidade até a sua casa. Dá uma olhada, gente, nessas fatias de abacaxi. Isso aqui é transformar um clássico em alguma coisa maravilhosa aí na sua cozinha. Eu sempre digo para vocês que o sanduíche começa na escolha do pão. Cada receita eu uso um pão diferente. Dessa vez eu escolhi um pão integral. Olha, gente, que pão mais lindo. Olha o barulhinho que ele está fazendo aqui. Um pão integral lá da Zapas. Zapas, um pão integral que é fermentado naturalmente. Então é um pão que já vem super cheiroso, super gostoso. Nem vou untar o pão. Vou direto com ele na frigideira, porque a frigideira... Coloquei um pouco de azeite, tá? A frigideira está com um gosto do tempero maravilhoso. Olha só que delícia, meu pão tostadinho. Eu coloquei ali na mesma frigideira da carne para pegar esse gosto maravilhoso do meu tempero chimichurri. Chimichurri. Estou enrolando a língua para falar chimichurri aqui, mas está saindo, né? Então, como é que nós vamos fazer esse sanduíche? Primeiro, uma fatia generosa de pernil. Pãozinho já tostado, mesma coisa que o outro, né? A carne. Gente, olha só que lindo que ficaram meus dois sanduíches, minha versão aqui com pimentão e abacaxi. E essa versão aqui maravilhosa com cebola caramelizada. E eu me apaixonei pelo temperinho. Você deve experimentar aí na sua casa de forma ousada, como eu fiz aqui. O pessoal usa muito no churrasco. Eu usei para temperar um pernil, para marinar um pernil. Chimichurri da Ciamar. Olha só, gente, que dica bacana. Chimichurri da Ciamar. Chimichurri da Ciamar. Chimichurri da Ciamar. Chimichurri da Ciamar. Chimichurri da Ciamar.